Fala galera beleza aqui quem fala é a Driz seja bem-vinda mais um vídeo set DS e vamos aqui para o sumo do Festival da Temporada com vocês apresentando mais pouso e aí galera beleza sou ali ali vim aqui trazer você para você sumonar aqui na minha conta beleza entrega o bastante joga em pó vai joga em pó que ótimo o pai não vai começar dessa vez e já aviso vocês amanhã live esqueça amanhã live padrãozinho como sempre funciona a gente vai bater cabeça nesse rato safado e vamos pegar bonequinha hoje lembrando que o bicho é desgraçado só vendo animação e aqui ó eles foram jogando danadinho não dá para clicar tem que ligar aí no 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 JP não dava muninho mas é porque ele sabe que só eu tô clicando rapaz desculpa aí ó ele vem então aqui vem bem na clicada tá ótimo então vai lá não bora lá primeiro são ticket mais padrão vai ser cinco tiros para cada até beleza até não mas eu vou pegar ele agora e alguém inscreva no canal aí e deixa o like não na moral aí se pega aí agora agora se não pegar você também se inscreve não esqueça por favor tá quase batendo 16.000 aí foco 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 na missão perdi o foco na minha visão não pára isso não é uma isso quer dizer que é perfeito mano 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 vai ser agora pede 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 Perdeu! Pensa no mael também Preciso do mael, tá? O do olho fechado? Ou o outro? O olho fechado Mael, mael O que? Ah, tá, tá, tá O poder do escanô O que é isso? Ninguém prestou pro mael Uhum, tá Só vem maelzinho Barulho, mael Cabeça branca, né? Cabeça branca Cabeça branca Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, mael, mael Ai, foi quase, ó Todo mundo quer essa bete, velho Oh, peguei Mas a minha tá o quê? 6 barra 6 Putz, Vigol vai encher meu saco Cê é melhor, cê é melhor, cara Cê piscou, né? Foi quase, hein? O meu, o bonequinho aqui Pisquei não, eu quero pegar ele, amor Pelo amor de Deus Vou pegar o bonequinho agora, pro ti Tô bom sendo pra você, cara Soutinho Adriele, soutinho Adriele Vai ver a animação do Melhores, só Não vem dos canos, não? Pode vir, como assim? Vem, vem as animações de novo mais, amor Ó, peguei no diabo Peguei lá no coisa Aí eles começam a putaria Calma, ei, calma Não se estresse Só o teu segundo tio, cara Tô de banho, né? Relaxa Tô com só Eu confio Hoje é o dia da sorte Porque não é possível Já chega dia de animação Ah, mano Calma, né? Tá tirando com a minha cara? Hum, vacilo Bora lá Calma, meu menino Eu confio Bora, bonequinha Venga, venga Venga comigo Eu lembro, tu era profissional Em pegar ele, né? Pegou um monte de Halloween Pra galera aí Voltei Halloween na época Ai, bons tempos O flopadinho do Dua Lib Pegou na conta dele Que ele não tinha, eu lembro Dua Lib? Flopa? Não, amor Não, flota Foi só falar do Dua Lib O bicho levou até um soco na cara Eu brincai Não fala assim do Dua não Salve aí, meu mano Dua Tamo junto, pai Bora lá De novo Coloca, ué Netmarble Pelo amor de Deus Opa Let's go Não Não, let's go Não fala assim Peguei Quando você fala isso, mano Dá muito ruim Não peguei Não peguei Tem que falar Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, Playboy Perdeu Vai, vai, vai Perde, perde, perde Fazer uma ondinha aqui, ó Pede, Melly Pensa que é a Elisa Pra te não bater com força, Melly Ah Tipo, engraçado A gente fica triste Porque ele ganha, né É entender Ah, faz parte Esquipe, esquipe Mas vou pegar o maior agora É maior que você quer? Ó Meu é errado Não posso nem quebrar Mas é essa boneca aqui, ó Não é aquela lá É quase a mesma boneca Só que é uma boneca vermelha Bora na espiral ali, ó Tipo do universo Toma Cara, vai ser a Guera Lugar ali Será? Claro que não, né, Otário? Porra Tá achando que eu sou o quê? Acabou? É mil, é mil Ah, não, vida Bora Calma, acabou Pra acabar rápido Porque essa hora era pra eu ter flopado Ó, pra acabar rápido Pegou e parou Pegou e parou Ah, escandou, velho Mas vai que vem tudo junto Bug doido Pai no jogo, pai humilha Para que ia ser eu aí de novo Ô, meu menino Relaxa Que pai aqui, ó Bora lá Não, não vem eu não Quero Dois golter, dois golter, dois golter Dois golter Dois golter Mas amor, vai ver a animação do Vai juntar as duas animações E um vai se transformar Aí o outro vai se transformar também Vai falar Deixa comigo Não, deixa que eu dou Mô, já pensou, mô Tu pega as duas animações Mas não tem condições Não faz sentido Ah, seria legal Só o melhor Se transformar lá atrás E também tacar no bicho O que que custava? Não vai nada Não, aí você é Mas o que que tu vai esperar, bicho? Porque eu quero ver se eu pego o maiorzinho Vai ser quatro personagens Dez skip Não Ah, certo Ai, né No meu, tu fez eskipar, né Ah, não, homem Acende barra seis, cara Minha voz até falhou De emoção, bora Tudo, o clima tá meio frio Por isso Toma tua, Roxy Quem? Não é Roxy, ela Megelda? Não, é Bruno Nilder Premialda Bruno Nilder Pegou duas merda, vai Próximo Fala assim, do cara Fala mesmo Já foi um líder Mas aí morreu Líder que é bom não morre Não, líder que é bom morre Ah, tá lá no olho É que tava lá pra bater de frente Exatamente Tem que estar lá pra guiar Como é que vão ficar sem líder, mano Aí que tá, mano Tem que entender Vou te ajudar aqui, vai Calma, calma Que o pecado mais forte morreu Por amor, não é assim, não Ah, amor Ele vai me ensinar a pegar meus personagens, Adriano Pera aí Pô, meu irmão, da RNG, mano Não, porque ele vai me ensinar a pegar ali Olha o cauter, olha o cauter Segura Assoma o cauter da tua boca Calma que vai ser na clicadinha, besta Eu tomei a fã, eu tomei a... Olha o tamanho do nosso A gente tá meio só o pó, nós, ó Também vai ter live A gente tem que estar bem pra amanhã, hein Por favor, pode Boa, let's go Não vai vir nada, putz Exatamente Você tem que falar que não vai vir Porque é só a boquinha, querida Ah, velho Não vai vir minha animação, não Putz, cara Mãe abraça aqui Aqui Ué, que é pra dar sorte, é? É Tá Ai, vou te dar a honra de puxar pra baixo Que foi você que puxou? Ah, talvez você tivesse puxado Mais um homem Ô, homem, tá bom já, homem Entendemos que você quer vir É, amor, eu dei, tipo O meu contou os cinco Mas contou com o tic-tac? Conta Ah, mano Ah, vida Então eu tinha que ter dado mais um Chandlin Tá bom, né, vocês... Ó Não, não, não É meu, é meu Não, não, não Ah, bomba Ah, amor Agora pode ser do eu Esse aqui, esse aqui vai ser... Esse aqui vai ser meu Vai você Me respeito, que vai ser agora Bora pegar antes dos novecentos, amor Vou tentar, vou pegar agora, meu amor Se liga, se liga Você entra aí, amor Você é a mulher do... Toma Uh Tá, vai Calma Estou aqui, calma Não tô morta Bora lá Toca aqui, toca aqui, toca aqui Vai Bora, mano Bora, voltinho Vamos lá, meu garoto Que isso? É agora É, agora não Ele disse assim Próximo, ele falou Cara Ô, mael, mael do céu Também preciso, mael, mano Calma, eu vou fazer... Dessa vez eu vou fazer diferente Fazer mandinga? Mandinga Olha lá a cor de mandinga, meu brother Vou só dar umas cutucadas no rabo dele aqui Vou ver se agora Cadê no rabo dele? Eita Corta, produção Olha, ele gosta da cutucada Essa hora o editor não cortaram nada Vai, segura, segura Segurou Segurou Será? Toma Boa Aí, meu irmão Vem pro pai Vem pro pai Que eu tô precisando de você Vem, eu preciso de mais Dois Um, mais um Mais três Mais três É, mais três Mano, me respeita O que eu tô falando? Ele gosta de tá cutucadinha Vamo lá cutucar ele Toma Que isso, mano Isso aqui é um canal Frame in Frame, cara Eu tô desculpando, família Nossa, de dificuldade não Entendeu? A gente é tudo de Deus Bora ban... Bora bonequinho Toma Toma Você quer? Então toma Eu queria pegar antes Caraca, velho Caraca, eu não queria Dali hoje nele Tá, calma Calma É você de novo? Ux, claro 450 já Ó, que legal Calma Que a brincadinha é tua A brincadinha é tua Vai lá dar uma cutucada nele Pra te ver se ele não te dá Calma, eu vou cutucar ele Peguei teu manhão, viu? Pô, amor Vou subir tu, cara Amor Vai lá, tá dando Quatro sequenciados já, velho Pode mudar o canal? Não Não, só dá umas cutucadas nele lá Pra ver se ele acorda Só no Goulton ou me cutucada no Hulk? Não, no Goulton só É meio que você não vir agora Com essas cutucadas na cara dele Não é possível Vai, agora Céu brilhando Boa, let's go Lord Vane vai perder na Lord Vane Exatamente Vai vir animação É hoje, é histórico É histórico Isso aqui é história É cultura É porque a gente não consegue Ser meio pombalesa Como a gente é aqui na live Pô, que a gente fica com vergonha Muita gente olhando É, eu também acho, né Assim a gente tem mais liberdade, entendeu? Tipo, ir na live não dá Ele vai perder Transforma-se, transforma-se, transforma-se Amor, pelo amor de Deus Eu matou Eu tô falando cutuco o rabo dele Bem, Mael Bem, Mael Me senti soltar o Mael, né? Só tá Ele gosta da cutucada do Mael, brother Amor Ai, chega de cutucar o menino Bora cutucar de novo, né? Quanta, conta, conta Pera aí Eu vou tentar mais uma vez Pra ver se ele dá Por aquela cutucada que eu dei nele, né? Se ele não dá Eu vou ter que cutucar nele Eita Até munguei, velho Eu tô falando Ai, tem que cutucar Vem de coelho, galera Já sabe Bora voltar lá Vai vir mais uma Mael aí Quer ver? O Goutinho Vai cá, Goutinho Vem cá, Goutinho Rápido Vai Meu irmão, sou profissional da cutucada Vai É agora, é agora É agora Bora Ou Mael ou tu É um dos dois Descolhe É agora Opa Não Não, meu irmão Mas tudo bem Vai vir mais uma Mael, pai Se me der uma Mael Eu fico feliz Ah, Goutinho Tô falando do Mô Tática legal Vai lá dar uma cutucada E volta Cutucada, galera Não é o segredo Mano Tá ruim Volta e cutuca ele várias vezes E ele vai Esse negócio vai ficar estranho Ai, cutucada do mal Transforma, por favor Os dois se transformem E faça a magia acontecer Por favor, meu Deus Se transforma, meu Deus Não vai vir Não vem a animação dos canos Ele meio Pegando fogo Não vem, não Não, ah, tá Não tem os lights lá Que pega essa animação aí Liga Vamos lá, bora ver Três Ah, três Ah, tá Não, eu tô começando a ficar revolta Soltado já Usa animação dos canos Ele não veio três Em uma, cara Antigamente a gente pegava De quatro Três, né, amor No mínimo Pois é, né Sai, tu tá sério Toma, Teuquinho Se esbarra o seis Deskip, deskip Vai, vai, vai Toma Dois Calma, calma Calma Bora, bonequinha Bora, bonequinha, safada Quer dizer Bonequinha 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 Vem, bonequinha Vai Ai, minha rosa Ai Vocês esbarra vocês também Ótimo Acho que ele não tá aí não Isso aí é ninguém Fala o mesmo É eu, né Só ir bom no meu brother Ué, não Quer me roubar? Lote, baby Esquipa, não vai vir Ah, que otário É, late Tá bom É melhor vocês esbarra vocês Tem que ser assim Vai Entendeu? Cutucada, cutucada, cutucada A gente gosta de cutucada, mano Vai, vai, vai Ah, céu limpo Podia estar cheio de raio Toma Ah, mano Bom, bom, bom De novo, de novo RNG tá bom RNG tá bom RNG tá bom RNG tá bom Desculpa, gente Eu vou parar Boa Vai Vai ser amanhã Um minuto de silêncio Todo mundo Quietinho, calma É concentração, meus jovens Só Melly com carinho, Melly Mas, amor Imagina aquela cena, entendeu? Já tô vendo a cena Já tô vendo a cena Bora, Melly com carinho, Melly Por favor, Melly Pensa quem é a Elisa Mas e agora? Pensa quem é a Elisa Pensa quem é a Elisa Ah, não Desgramado Desgramado Mô, ele odeia a mulher dele, bicho Por que tu vai falar da mulher dele? Toma mais uma Mais uma Elisa Tá vendo? Pensa quem é a Elisa Olha, ele pensou errado Bicho, eu vou Entendeu a referência, Melly Que nada, velho Que nada Vai Vai Toma É o Gout Tá bom, não é eu? Não, é tu aí Não, o último é teu Vai dar uma goutucada nele aqui Cara, você aposicionou lá fora, mano Mano, não é Me respeita, né Se liga Deixa aqui no vermelho Que é do amor Com carinho, vai Com carinho Na maciota Vem Ah, tu não gosta do carinho, né? Só na puta Volta, volta, volta Se eu fosse que eu voltava Deixa eu fazer uns cálculos aqui Deixa eu fazer uns cálculos, calma Eu vou ganhar mais 15, né? Que vai me dar mais 2 tiros Beleza, mais 2 tiros Minha menina 60 Mano E eu tenho mais um painel Vixe Vamos ter que parar? Cutu Ah Cutuca Cutuca mais embaixo, amor Na barriguinha que ele tem cócegas Que isso? Tu foi lá, tu foi muito lá embaixo Não é sem vergonha Era na barriguinha que ele tem cócegas Para, porque a gente tá saindo e mora aqui, cara Poxa, pô Guru Será? Na moral, Nishimun Na moral, toma Bora, dedo flopado Vai pro próximo Eu respeito seu esposo Não, volta em 900 E se dane o mundo como deslocentando Bora Bora Isso Acabou, é agora Mete o cauter E aí você vai se transformar Só lá em cima Toma Nenhum? É, bem-estar Tem que cutucar de novo, né, amor? Tem, amor Meio que tu dá uma cutucada mesmo Meu Deus, cara Meio que cutucada nesse bicho toda hora, mano Não é possível, Goutinho O que é isso? O que tá acontecendo contigo? Essa é a sequência Ele fica todo pateta Agora Mano, se tu não vir agora, meu amigo Que eu te travei Pelo menos 2 barra 6, Goutinho 9 cento de diamante E aí? E aí, Goutinho Ah, vem de novo com essa arma Por que que ele vai usar um galho, né? Qual a lógica disso pra matar um gigante desse? Se eu for pra pegar uma porrada Faz todo o que Exatamente O galho é quando ele não vai matar o gigante Ai, ai, ai Eu peguei Que arma, olha Me dá, deixa eu dar esse último aí É o último Deixa eu dar o último aqui Tá, vou deixar, hein? Bota lá Pegamos 77 Gouters Coloca assim a réplica do Gouters um monte de vezes Eu vou fazer isso mesmo Clique bake, hein? Clique bake, hein? Clique bake, né? Você fala Clique bake Clique bake? Clique bake, é Até lá, mano Clique bake Clique bake, bake Dá a mesma coisa no fim É clique, é clique Esperança, esperança Por favor, pede Foi assim que eu peguei da última vez Sem estar Perde, perde, perde Ah Perdeu Acabou a esperança Esse que eu pensei que era Caramba, mano 900 É isso aí, papai Uma bonequinha, como diz o meu B Uma bonequinha Beleza Tá bom Não, não, tá bom O resto é na live Não, na live eu vou mandar Talvez na minha conta eu chegue até 300 Só, mas o resto eu vou Vou fazer uma economia Que realmente eu tô metendo louco muitas vezes Enfim, meus manos, tá aí Como diz o meu B Esse foi sucesso, hein? Bonequinha Pegamos a bonequinha Vê lá que a gente pegou um monte de festival Não pegou? A gente pegou um monte Pegou de cano Maiu, 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 maiu Cadê tu, maiu? Cadê tu, maiu? Mareu, putz Maiu foi chão demais, cara Dois a gente pegou 4, né? 4 barra 6, tá bom Ficou legal, já Que tava Seu objetivo foi alcançado, né? Muito bom Muito bom mesmo E também pegamos a Elisa, tá? Várias vezes É bom e ruim Que meu mano Vigor vai me forçar Fazer 60k no GB E pegamos também Escanor Pegamos Ele Ele Não, ele tá full Elate, elate Hoje é elate Meu Deus, já tá full Tanto que a gente já pegou Essa desgramada no meio do caminho Eita full Caramba, foi mais ou menos Nossos sumos, ó Que o Ah, Ludo, Ludo É, peguei o Ludo Do olhinho fechado Que o Ludo verde Dois barras 6, ó Precisava dele, cara Enfim, vou te mostrar as animações Que tu não viu ainda Do Goutinho Bom, cara, foi bom Foi ruim não Foi ruim não Pra gente comprar Do consumo que a gente tava pegando Ultimamente tava babado Tá bom, tá bom, tá bom Uma animaçãozinha dele pra te ver aí Normal, né? Do Goutinho Todo bonequinho Do bonequinho, como diz você Mas ele é uma boneca Olha aí, a animação dele Caprichado, eu achei bem bonita Aí, a do Ranker Esse eu gostei Doido, velho Todas as animações dele são bem legais E a Uchi também Caprichado pelo que eu achei Tá casado? Bora ver a Uchi Só a Uchizinha dele Não tinha também Caprichadinho, olha aí Ficou um Ficou top, né? Ficou muito doido, né, a Uchizinha Ficou massa Ficou 1 barra 6, cara Que a Uchizinha não trava Ai, ai Que triste a vida de free to play, ó Que triste, cara Tinha que ser 12 barra 6 No mínimo Deus vai ter colado Eu não vou poder sumonar mais Aqui, aqui Se eu não me engano Ele já ia travar Essas habilidades Ó, aqui Aqui, ó 2 barra 6 Já bloqueava E eu não peguei Mas quem sabe Tudo vai pegar Ticket Boa, vou pegar 4 tickets E daí? A gente mandou 900, né? Meu amor Depende do seu momento de sorte Vai que sua sorte Enfim É isso, meus humanos Tá aí Goutinho Amanhã vai rolar live A gente sumonando mais nele Beleza E... O que mais? O que a gente vai fazer na live? Ah, chegou também, ó Até fui empolgado, cara Olha só o que chegou Olha O coelho? Coelho pilantra Até vou botar aqui Uma Que eu não fugi da raiva Coelho não É um esquilo Bandido Safado Pilantra Enfim Pesado Muito obrigado por assistir Se inscreva no canal Deixa aquele like Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Não esqueça do like, hein? Fui E do comentário Tchau 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 Tchau